Nos piores dias O que me conforta É saber que tenho Onde me esconder Nos piores dias O que me conforta É saber que tenho Onde me esconder Aquele que habita No esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu refúgio e fortaleza Aquele que habita No esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu refúgio e fortaleza Confiarei Deus não vai deixar Que o inimigo roube a minha paz Ele é o refúgio e fortaleza O que eu não posso Ele faz A minha casa, a minha família Estão guardados Eu declaro Que nenhum mal prevalecerá O Senhor sustentará O Senhor sustentará os meus passos Pra eu não tropeçar E dará ordem aos seus anjos Para me guardar Eu não vou temer Vou confiar Tenho Deus que guardar Minha casa Debaixo de suas asas Não importa os dias de guerra Quando tenho pra onde voltar A tua presença A tua presença é meu lar A tua presença é meu lar Deus não vai deixar Deus não vai deixar Que o inimigo roube a minha paz Ele é o refúgio e fortaleza O que eu não posso Ele faz A minha casa, a minha família Estão guardados Eu declaro Que nenhum mal prevalecerá O Senhor sustentará Os meus passos Pra eu não tropeçar E dará ordem aos seus anjos Para me guardar Eu não vou temer Vou confiar Tenho Deus que guardar Minha casa Debaixo de suas asas Debaixo de tuas asas Ele me guarda Debaixo de tuas asas Ele me guarda Debaixo de tuas asas Debaixo de tuas asas Debaixo de tuas asas Ele me guarda Debaixo de tuas asas O que é isso?